Só tem bosta na TV hoje. Puta merda. Cococilla, Cococilla, Cococilla. Agora tem bosta na minha sala também. Show, show. Fora daqui. Cococilla quer assistir televisão com amigos sem rosto, sem cabelo. Não sou seu amigo. E vai assistir TV com aquelas suas irmãs de Ilhas. Show. Outras sillas não gostar de Cococilla. Cococilla rejeitada. Claro. O que você queria? Você é um tutão falante. Cococilla tachar bonito. Oh, obrigado. Que tal a gente começar a se abraçar e a se beijar? Cococilla... Espera aí. Eu estava sendo sarcástico. Socorro! Cococilla peixonada. Stop! 1. Fica. Obrigado.